Se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Está claro que eu não vou ser interrogada? Tem alguma coisa que o senhor falou nas outras duas vezes que o senhor foi ouvido perante esse juiz que o senhor queira corrigir ou reformular a resposta? Se percebe nitidamente a mudança dessa chave, onde o foco passa a ser um desvio. Irriga-se a Petrobras com valores destinados exclusivamente a ela. Num processo no qual participou a magistrada Gabriela desde 2018, era um procedimento instaurado de ofício, uma representação criminal, na qual só participavam Ministério Público e juiz. O CNJ vai colocar na berlinda, na pauta, no palco, o caso escandaloso da fundação ilegal homologada pela juíza Gabriela Hart. Esse caso é muito importante que venha à luz, porque ele desvenda toda a Lava Jato. Ele vai passar a Lava Jato a limpo e vai mostrar como dois juízes e um procurador tentaram cometer, à luz do dia, um roubo de quase 3 bilhões, de cerca de 3 bilhões de reais. Pela cotação do dólar de hoje dá até um pouco mais. Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e Gabriela Hart se uniram para desviar 2,5 bilhões de reais. Na verdade, aqui essa conta, 2,5 bilhões de reais, não está tão precisa. Há atualizações. Esse valor pode chegar a 3 bilhões de reais. O aval da juíza Gabriela Hart, a criação da fundação Lava Jato, vai entrar no foco do CNJ após as divergências sobre ela. Na verdade, ela foi afastada. O Barroso, ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do CNJ e também do STF, ele diz que não está bem informado, eu não sei como é que todos nós podemos estar tão bem informados sobre esse caso e ele não está. Mas o fato é que a Gabriela Hart, para resumir o que ela fez, ela simplesmente, sob pressão do Dallagnol, ela permitiu que fosse criado pelo Ministério Público Federal, sob a guarda de Deltan Dallagnol e de Sérgio Moro, a fundação Lava Jato. Uma fundação que ia gerir bilhões e bilhões, alguns bilhões de reais. Ia gerir alguns bilhões de reais e ela, na decisão que deu, disse que eles que decidissem quem ali, que o Ministério Público que decidisse, quem ali ia criar uma fundação que ia usar uma multa paga pela Petrobras, dinheiro público do Brasil, uma multa paga pela Petrobras, para financiar o combate à corrupção, mas era uma entidade privada que ela queria que o Ministério Público criasse. Quem estava à frente da Lava Jato? O Dallagnol e o Sérgio Moro. Eles eram as duas pessoas que estavam à frente da Lava Jato. Eles iam gerir esses bilhões de reais numa entidade privada, com dinheiro de uma empresa de economia mista, a Petrobras, na verdade é uma empresa pública, porque a maioria dela é do governo, e essa juíza permitiu que isso acontecesse. Então ela cometeu o ato legal que permitiu a criação da fundação. Foi aí que apareceu no caminho Alexandre de Moraes. Com esta decisão, o Alexandre de Moraes, em 15 de março de 2019, impediu que fosse criada essa fundação, e deixou o dinheiro onde estava, com o governo, com o Estado brasileiro. E aí ele diz nessa decisão, trata-se de argüição de descumprimento de preceito fundamental, e ele diz nessa decisão, que 682 mil dólares não iam poder ser usados na tal fundação. 682 mil dólares, no câmbio de hoje dá 3 bilhões e meio, no câmbio que estava vigendo até há pouco tempo, estava valendo, que era de 4,60, 4,70, estava valendo 3 bilhões e 100, mas esse valor aí que está sendo apurado, é o valor do fechamento de câmbio no Brasil, na época que esse dinheiro aportou por aqui, dava 2 bilhões e meio, mas o valor de 682 mil dólares, pelo câmbio de hoje, hoje mesmo seriam 3 bilhões e meio. E o fato é que o Alexandre de Moraes, ele tomou essa decisão, no dia 15 de março de 2019, e aqui a gente tem, aqui a decisão é muito grande, a decisão é muito grande, não dá para ler tudo aqui, mas ele diz que não vai ser criado coisa alguma. E o Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, comemora que a Lava Jato será enfim passada limpo, passada limpo todos esses tipos de malandragem do Dallagnol e do Moro, que inclusive sumiram com valores que até agora não foram localizados. O CNJ vai decidir em 21 de maio se os herdeiros da Lava Jato responderão por infrações, o plenário do CNJ decidirá em 21 de maio, data da próxima sessão presencial, se os herdeiros da Lava Jato responderão pelas infrações, e aí tem ministros do... desembargadores do TRF4 também envolvidos, mas o caso, o foco central de tudo isso tem que ser a Gabriela Hart, que é essa juíza tão arrogante com o Lula e que hoje está vendo que o mundo gira. O mundo gira, o Lula hoje é presidente da República, aquele homem que ela tratou dessa forma, como você viu no começo do vídeo, e agora é a vez dela de dar explicações. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.